...extraordinária. Boa noite a todos, todos presentes, todos que nos assistem. ...só, faz a edição desse novo príncipe, só a gente. ...só, faz a edição desse novo príncipe. ...só, faz a edição desse novo príncipe, só a gente. Boa noite a todos. Daremos início a nossa sessão extraordinária, dia 15 de dezembro de 2022. dos dois, peço a primeira secretária chamada de seus diretores, Adalba Souza, Alfredo Marins, Aline Pereira, Délcio Ofrão, Felipe Carvalho, Gemara Cordeiro, Sérgio Rodrigues, Leandro Ferreira, Leonardo Oliveira, Marcia Matos, Felipe Abreu, Sérgio Gonçalves, Valerian Borges. A boa chamada feita, havendo número legal, dando a luz aberta essa sessão, peço a primeira secretária, leitura de um trecho bíblico, convid-se a todos as mãos de perto. Mateus capítulo 3, versículo 33, busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus tem a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Peço ao segundo secretário a leitura do artigo da nossa lei urbana municipal. Artigo 126. A Câmara somente se reunirá quando tenha comparecido a sessão pelo menos um terço dos vereadores, que acompanham, sendo necessário, a presença de sua maioria para a realização da ordem do dia. Se tratando de exceção extraordinária, temos apenas a rondão de aprovar e segundo a votação dos matérias. Segundo a discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, que autoriza a autógrafa de concessão do direito real de uso de bem imóvel, que menciona a associação de contigo Atanguá, Futebol Rube e da outras providências. Peço a leitura do parecer das comissões e o posterior votação nominal. Em análise do que trata projetos de lei, eles autorizam a concessão de direito real de uso de bem imóvel e a associação de contigo Atanguá, Futebol Rube, na forma que menciona o projeto em discussão. Em primeira análise, encontramos no ordenamento jurídico uma lei já aprovada na gestão anterior, que versava sobre a possibilidade de realizar processos citatórios para a concessão da reunião e da área, que efetivamente não concretizou o procedimento. Em análise da possibilidade jurídica do projeto, em leitura sistemática, com a nossa lei orgânica, temos o seguinte, planejamento no Diplom. Artigo 45 cabe à Câmara de Vereadores, com a sanção do Prefeito, o discurso sobre matérias de competência do princípio e, especialmente, autorizar a concessão e a previsão de serviços públicos. Com base nesse antigo, está dentro das atribuições do Legislativo apreciar o referido projeto de lei, visto a natureza do mesmo e a competência dos vereadores em aprovar a concessão prestesendida. Mais adiante, no capítulo da administração dos bens principais, temos o seguinte, regramento. Artigo 123. O uso de bens principais de acontecer será feito mediante concessão, permissão, autorização, conforme exigir o interesse público. A concessão administrativa dos bens principais, uso especial e dominicais, deviderá de lei de procedimento licitatório e, face a essa, mediante o contrato em pouco prazo determinado. Parágrafo 2º, a permissão será feita a título precário, curado 1 e novela do prefeito, mediante procedimento licitatório e por decreto. Em uma leitura pura e simples, existe uma atendação expressa e reconcessão diretamente entendida pelo exibitivo, mas considerando que a nossa lei urbana é a fundamentação do município e ainda não sofreu uma reforma substancial, até quando as novas leis que foram alteradas ao longo do tempo e, de fato, já notificaram alguns artigos e ainda não têm sido, tido sua redação alterada, mas no Brasil, de todos os entendimentos, os institutos internacionais sejam viciados dos tribunais de conta. Dessa forma, com base nos entendimentos acerca da possibilidade de concessão direta como pretendida nesse projeto, ainda que a redação do mesmo mistura artigo da lei urbana com concessão precária, ainda assim, entendemos que existe possibilidade de prosseguimento do projeto, pois o seu corpo determina todo o regramento necessário de sicionais e dentes no tocante às suas obrigações. Assim, no aspecto jurídico formal, nós encontramos, pela Comissão de Constituição e Justiça, fato impeditivo que possa macular a novação do projeto, que se encontra dentro das novas e regramentos legais conforme exposto anteriormente. em ato contínuo, a reunião pela Comissão de Doirismo e Esporte Fazer não foi encontrada nem um vício no projeto que possa impedir a aprovação. Muito pelo contrário, essa lei quis solucionar um problema histórico na nossa cidade, então o trabalho em ser subutilizado pelas associações esportivas da nossa cidade. O trabalho de Futebol Clube é uma associação organizada que sempre tentou legalizar essa situação e poder dar muito mais as ações de cultivo da cidade. Em ato conjunto, não me julgam essas comissões com algum impedimento à aprovação do projeto, bem como a sua implementação. E ainda, como já existe lei vigente, nada impede que o Executivo promova procedimento licitatório se assim entendendo e dessa forma entendem os seus membros por emitir o parecer favorável à aprovação da mesma. Dessa forma, emitimos o parecer favorável à aprovação do referido projeto e conto com o apoio dos pais dessa casa para que esse parecer também seja aprovado em plenário. Comissão de Constituição e Justiça da Alfonso Souza, o presidente relator, Alfredo Marins e que ele ficará vários membros. Comissão de Turismo e Esporte Fazer, Valdemir Gomes, o presidente relator, Adalton Souza, o presidente, Miriam Abril, o membro. Em discussão, peço à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação nominal. Favorável. Intro Favorável. Aprovada a matéria por unanimidade. Segundo a discussão, o projeto de lei tem poder executido pela nova estrutura organizacional do Prefeitura do Recife de Tauá, que cria cargos, pinça, atribuições e dá outras providências. Peço também a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Em análise do que trata o projeto de lei, a gente me diz aqui a formulação do que o arco comissionado é existente, distribuindo alguns cargos que, apesar de existirem na estrutura funcional, não estão nomeados, até porque a função específica, até para não ter função específica por eles atribuídos, como podemos citar, tipo de exemplo, o cargo de gestão previdenciária. Resta demonstrado nos anexos a quantitativa ser extinta e os cargos a serem criados. Dessa forma, suscitada pela Comissão, a dúvida em relação à vedação estaria dentro das previsões previstas na Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020. Contudo, no corpo da mensagem, é um estudo que demonstra que não será mais gerada a despesa, mas sim até a redução dos valores, hoje disponível orçamentariamente, para dispôr com esses cargos. Dessa forma, entendem as comissões de justiça em relação ao financiamento, não importando a aumento da despesa, visto que o município tem limite máximo de gasto pessoal sob pena de reprovação de contas de gestor, não cumprindo essa decisão. Ademais, como só do quadro de cargos no município, podemos constatar que os departamentos já existem, tratando-se de adequação à estrutura organizacional dos cargos. Superada essa alteração, entendendo que o projeto oportuno, visto que o município, a grande gestão tem sua prioridade, a dimissão do serviço de melhor forma, a área que a gestora pretende trabalhar, e essa reestruturação, e, ao meu entender, otimizar os trabalhos executivos, já deixando dentro das mesmas das secretarias criadas, bem como os cargos necessários para o funcionamento da máquina pública. O secretário municipal de administração compareceu à Casa de Leis para necessitar as dúvidas das promissões dos vereadores presentes, sendo sanada naquele momento, deixando essa Casa Legislativa com a competição necessária para aprovar o projeto. Dessa forma, emitimos para ele se favorar para a aprovação do projeto de lei, como do concorso dos pais dessa Casa, para que também seja aprovada a emmenária. Relato de judicial, vereador de uma cordeira. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permanecem como se encontram, aprovada. Não tendo mais projetos, com essa sessão extraordinária, marcamos a próxima para o dia 16 de fevereiro de 2023. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada.